Música Nesta semana o município de Bom Jesus do Sul foi contemplado com sete veículos do ação da Receita Federal. Veículos que foram apreendidos em operações e agora ficarão à disposição da administração bomjesuense. Eu acho que nós temos aqui em primeira mão agradecer o empenho do delegado da Receita Federal, doutor Marque, que esteve nos visitando aqui no gabinete da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul no início do mês de fevereiro, onde tivemos uma conversa bastante ampla, uma conversa bastante amigável com o doutor Marque, ele que tem vindo há pouco tempo aqui para a Delegacia da Receita Federal de Rio de Janeiro Serqueira e expondo os projetos dele com relação ao trabalho da Receita Federal na região, no município de Bom Jesus do Sul, as parcerias que existem também aqui na região e naquele momento então, doutor Marque, através da sua conversa, através da sua visita, fizemos um pedido a ele da possibilidade de estar repassando alguns veículos à Prefeitura de Bom Jesus do Sul. Nos relatou então que a gente fizesse o encaminhamento desse ofício, o qual nós fizemos este encaminhamento lá no mês de fevereiro à Receita Federal, encaminhado ao doutor Marque, e fomos contemplados então com sete veículos da Receita Federal, da Delegacia de Rio de Janeiro Serqueira ao município de Bom Jesus do Sul. Com certeza absoluta, esses veículos terão uma importante finalidade ao nosso município, onde alguns estaremos utilizando, e no futuro talvez a gente possa estar leiloando alguns desses veículos aí que possa ter recursos disponíveis no caixa da Prefeitura para que a gente possa efetuar realmente os nossos projetos que nós temos em mente. Então nós precisamos aqui, em nome do Executivo Municipal, em nome do município de Bom Jesus do Sul, agradecer o empenho, aquilo que o doutor Marque tem feito pela região, mas especialmente pelo município, cedendo, doando esses veículos de grande importância para o município de Bom Jesus do Sul. Perfeito. Os veículos já estão liberados da parte de documentos, impostos, tudo em dia. Como é que está a situação? Nós estamos trabalhando junto ao nosso Departamento de Frotas, Departamento de Patrimônio da Prefeitura Municipal. No dia de ontem ainda estivemos conversando com o pessoal da Receita Federal, através do doutor Marque, para que a gente possa ter toda a documentação em mãos. E aí nós estamos encaminhando a liberação desses veículos junto ao DETRAN do Estado do Paraná. Acredito que nos próximos dias nós tenhamos eles liberados já, dando a possibilidade então de se fazer o uso para aquele destino que nós daremos a cada um dos veículos repassados. Foram sete veículos, o senhor me falava um momento antes aqui da entrevista, que são veículos em condições excelentes. Tem, inclusive, alguns veículos que podem ser utilizados imediatamente pela Prefeitura, até mesmo um S10 para o setor roloviário. São sete veículos que estão em bom estado de conservação. São duas S10, uma Autolander, uma Space Fox, uma Renault Cambo, um Ford Fiesta e uma van, uma van da Renault. Todos os veículos, assim, que a gente pode dizer que estão em condições de uso, alguns em muito bom estado de conservação e que podem ser, a partir do momento que estiver liberado, podem ser já utilizados pela administração municipal em seus departamentos. Então a gente estará dando o destino correto a todos esses bens que foram muito bem recepcionados no nosso município e que, novamente, volto aqui a agradecer o empenho do doutor Marco, nosso delegado da Receita Federal, por ter nos atendido esse nosso pedido que fizemos junto à Receita Federal do Brasil. Muito bem. A gente conversou aqui com o prefeito municipal de Bom Jesus do Sul, Helio Surt. Prefeito, alguma consideração final, alguma informação que a gente esqueceu de lhe perguntar? O que a gente pode dizer, né, Veronese, e novamente me reportando aí ao delegado da Receita Federal, o doutor Marco, é que sempre que puder repassar veículos ou produtos apreendidos no descaminho, tanto a administração municipal direta ou a assistência social, enfim, a PMI do município ou a APAI, com certeza esses repasses serão muito bem utilizados pela administração municipal do município. Então ficamos muito gratos pelo empenho, pela dedicação e pelo repasse feito nesse momento ao nosso município. Obrigado. Obrigado. Obrigado.